Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje mais uma peça maravilhosa, fácil de fazer, vender e presentear. Essa necessaire com aça. Oi gente, aqui ó. Então, eu resolvi também fazer essa necessaire, porque eu já tenho um vídeo, né, com ela, sem a alça. Aí eu resolvi fazer uma com a alcinha. Inclusive, fiz até essa outra aqui, olha como posição de cores. Gente, uma peça muito fácil. De fazer, para presentear, para vender, para ganhar um dinheirinho, né, isso é muito bom. Então, é uma época dessa que a gente está precisando bastante, né. Então, vou mostrar aqui dentro para vocês. Olha o detalhe do zíper com acabamento. Gente, fica muito linda. Então, mais um presente para vocês e vamos ao passo a passo. Para fazer essa necessaire, nós vamos precisar das medidas, tá? Vocês vão fazer o molde. Então, primeiro vocês vão precisar de dois retângulos, né, tecido principal, com a manta R2. Esse dois tecidos medem 28 por 11. E coloque a manta. Aqui eu já coloquei, já fiz até o zigue-zague, olha, para segurar a peça, tá? Essa outra peça também. 28 por 18. Apenas uma. Já está também. Já coloquei a manta R2. Para o forro. Duas peças para o forro. 28 por 19. Centímetros, né? Para o acabamento do zíper. Duas peças de 7 por 4 de largura. São duas peças. É porque esse aqui eu já coloquei para adiantar. Duas alças. Dei. 30 e 5. Deixa eu só conferir aqui, gente. 35 por 2,5. Eu estou usando essa alça de algodão. Quem não for usar a alça de algodão, faz a de tecido. Para fazer a de tecido, como é que vocês vão fazer? Vou cortar uma tira de 35 por 10 de largura. Cortar as duas tiras, né? De 35 por 10 de largura. Eu vou dar aqui o exemplo. Essa aqui tem 10 de largura. É o que vocês vão fazer aqui. Aí vocês vão encontrar o meio. Encontrou o meio? Dobro uma vez. Dobro outra vez. Eu estou fazendo isso para as iniciantes, tá? Porque eu sei que elas têm dificuldade. E mais uma vez. Olha, aí concluiu. Aí passa uma costurinha rente de um lado e de outro, até o final. Tá bom? Isso aí não vai impedir vocês de fazer essa moça. Não é obrigado a usar isso aqui. Isso aqui é mais caro, tá? Vou precisar de uma colinha para a caixinha de leite de 5 por 5. De um zíper de 30 centímetros. Ok? Agora vamos para a montagem da bolsa já, desse acerto. Vamos lá. Primeiro o que nós vamos fazer é já colocar o equipamento do zíper. Esse aqui eu já coloquei. Essa pecinha. Vocês vão dobrar ao meio. Colocar o pezinho de máquina aqui. Tá? Depois desse pezinho de máquina. Colocou o pezinho de máquina. Só faz fazer isso na peça. Do lado do avesso mesmo. Faz assim, ó. Aqui é muito simples. E vai inserir nessa parte. Eu vou mostrar para vocês, tá? Primeiro eu vou fazer isso aqui. Nós vamos fazer isso aqui. Vamos logo adiantar? Vamos medir. Essa aqui é a parte de cima. Superior da necessaire. Vamos encontrar o meio. E vamos fazer um piquezinho aqui. Dos dois lados, tá? Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Então, fazendo isso aqui, nós vamos fazer isso aqui, agora. Vamos. O meio aqui também. Os dois. Aí, vamos medir para fazer, para posicionar as alças. Observe. Olha, eu quero que essa alça fique com espaço de sete centímetros aqui. Está aqui o meio de sete centímetros. Então, sete centímetros dá três para cada lado, três e meio para cada lado. Então, eu vou fazer isso aqui, três e meio, eu marco. Deixa eu marcar com esse aqui. Fica melhor. Três e meio. Aqui. E mais três e meio aqui. Pronto. Fica assim. Vamos medir esse outro lado também. Porque eu estou vendo a posição, que vai ficar assim. É isso aqui. A mesma coisa, tá? Deixa eu marcar aqui. Sete centímetros. Então, vai três e meio para cada lado. Pronto. Então, vamos posicionar a alça. Da marcação, para cá, é que eu vou posicionar a alça. Aqui. Os três centímetros e meio vão ficar livres. Três centímetros e meio para cada lado. Vão ficar ao todo sete centímetros. Vamos posicionando sempre da marcação para cá. Passar uma costura de segurança para posicionar essas alças. E vamos marcar aqui quatro centímetros. Quatro centímetros. Do início, tá? Dessa alça para cá. Quatro centímetros. Vão ficar ao todo. Passou a costura de segurança, prendeu as alças, vamos fazer uma costura rente à alça. Chegou aqui, vem para esse outro lado e desce. A mesma coisa aqui, vamos fazer a costura para prender essa alça, esses 4 centímetros. Então, vamos começar, vamos passar aqui um pezinho de marca nesse acabamento do zíper. Música 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 Vamos cortar as linhas, né, para deixar tudo certinho aqui. Meninas, agradeço as mensagens que eu estou recebendo, os comentários abaixo do meu vídeo, as curtidas, os compartilhamentos dos meus vídeos, curtidas na minha página. Vocês estão me seguindo na minha página, no Instagram, gente, muito obrigada pelo carinho de vocês e vocês podem ter certeza que eu retribuo esse carinho, tá? Não se esqueçam, gente, quem tiver interesse nos moldes, se inscrever no canal, apertar o sininho lá, clicar no sininho para ser avisado quando eu divulgar os vídeos. E se inscrever no canal, logo abaixo tem o link, né, logo abaixo do vídeo, clicar lá e mostrar mais, que tem o link do grupo do Lamper Moldes. Só acessar o link, né, só acessar o link, né, que já vai direto para o grupo e pedir participação que aqui a gente aprova, tá bom? Então, esse aqui é o acabamento do zíper, eu já fiz esse ladinho aqui, olha o que eu falei para vocês, né, fiz a costurinha, abri ao meio, olha, eu vou fazer assim, ó, tá? Esse aqui vai ficar para baixo, centralize ele aqui e vou posicionar. Observe que aqui tem onde acaba o zíper, né, aqui, ó, quando abre, é o final, né? Então, nós vamos colocar, posicionar esse acabamento mais de um centímetro abaixo para ele passar a costura, olha, meu pezinho de máquina, olha o que fica para fora. Claro, porque vocês não vão passar, né, é depois desse ferrinho aqui, tá, que é o final. Vamos passar uma costurinha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar uma costurinha aqui, fechar esse zíper e já vamos fazer essa união aqui, olha. Aproveitar logo o ensejo, né? Vamos costurar, prender essas duas peças. Colocar certinho aqui, ó. Aqui também. Tá vendo aí, gente, né? Direito com direito, tá? Fica bem certinho, ó. Agora, nós vamos passar um pezinho de máquina. Esse lado e outro desse para prender essa parte aqui. Ok? Então, vamos fazer isso. Ok? Ok. Então, vamos fazer isso. Tá aí, meninas, passei a costura do lado do outro, olha como é que ficou. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Essa parte aqui fica para baixo, tá? Essa parte aqui fica para baixo. Nós vamos passar uma costura rente dos dois lados, tá? Vai ficar assim, ó. As duas costuras para baixo e nós vamos, ó, ficar nessa posição que está aqui, isso é virar com isso para baixo e passar uma costura rente dos dois lados, tá? Então, vamos deixar aqui. Agora, vamos para cá. Aqui é o lado direito, né, do zíper, tá aqui. Posicionei. Essa parte da costura fica para baixo, ó. E a parte superior do zíper fica para cá, que é a parte que se fala. Aí, nós vamos, passamos aquela costura aqui, né? Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Trazer esse acabamento para cá, para o finalzinho. Dá uma arrumadinha aqui. Olha onde que ficou aquele acabamento do zíper, né? Esse ferrinho. Aí, vamos colocar um centímetro agora para dentro. A gente fica bem certinho, ó, o quadradinho. Um centímetro para dentro. Deixa eu dar uma acertadinha aqui. E vamos passar uma costurinha rente em toda a volta, tá? Então, já vamos fazer isso. Passar essa costurinha aqui e aqui também. Vamos lá. Um, dois, as peças. Um, dois, as peças. Música Deixa eu mostrar pra vocês Olha como é que fica Passei a costurinha Aqui também Passei a costurinha dos dois lados As duas partes viradas pra cá Pra dentro, já falei Então, agora vamos fazer isso aqui Aqui tá o meio E vamos pegar também o zíper Só um pouquinho Deixa eu fazer aqui Uma composição Vamos dobrar esse zíper Encontrar o meio E marcar Marquei com gizinho Dos dois lados Tá E vamos Posicionar Olha aqui Marcação Com pique Agora Vamos medir 3 cm Daqui Do limite do tecido Pra cá E essa marcação A gente faz No zíper 3 cm Isso nós vamos fazer Dos dois lados Agora vamos costurar Dessa marcação Dando retrocesso Até essa outra marcação Vamos lá Aqui menina Eu já Prendi Eu só mudei o lado Tá Que eu tinha marcado Desse Mas eu coloquei Nesse Que eu achei Esse lado Que vai ficar Né Assim Pra Como esse aqui Por exemplo Olha Olha aqui Nós vamos abrir Assim Então esse lado Eu preferi Que ficasse Essa estampa Então eu Só mudei de lado Tá Agora Está assim Vamos fazer Isso aqui Pegar Essa parte E fazer A mesma coisa Pique Com a marcação Aqui Marcação do zíper Aqui a mesma coisa De 3 centímetros Eu já até marquei De 3 centímetros Tá Daqui Da Igual ao outro lado Tá Eu já medi até os 3 centímetros Aqui E nós vamos Fazer a mesma coisa Começar Da marcação Com retrocesso E Terminar Nessa outra Marcação aqui Também Com retrocesso Vamos lá Tá Abrimos o zíper Já fiz E vamos fazer Isso aqui Observe Aqui Onde está O início Vamos fazer Essa dobrinha E colocar O alfinete Vocês vão já Entender Para que A gente está Fazendo isso Colocar A máscara Aqui A mesma coisa Está aqui O acabamento Que nós fizemos E vamos fazer Essa dobrinha Aqui Do outro lado Também Pronto Agora vamos pegar O forro Esse vídeo Que foi Que eu fiz Aqui Vamos pegar O forro Colocar Direito Com direito Isso aqui Continua Dobradinho Que fica de excesso Do forro Depois a gente Ajeita No forro No forro Nós vamos passar Uma costura Em toda Essa parte Tá Entendeu Aqui Vamos começar Daqui Tá Aprendendo Começar Daqui Bem Desde o início Tá Toda Essa região Aqui Também A mesma Coisa Direito Com direito E vamos passar A costura Em toda Essa região Também A costura A costura A retta Né Vamos lá Vamos lá. Então, meninas, já costurei a parte do forro, né? Olha, costurei a parte do forro. O outro lado também. Costurinha bem certinha. Agora vamos remover os alfinetes que nós prendemos essa parte dos 3 centímetros do zíper. E vamos agora fazer assim, ó. Vocês estão vendo essa parte aqui, né? Vamos colocar esse zíper aí pra dentro e vamos colocar costurinha com costurinha. Aqui, ó. Costurinha com costurinha. E vamos colocar o prendedor ou o alfinete que vocês estiverem por aí. Pronto. Chega aqui a mesma coisa, olha. Essa costura aqui, ó. Costurinha com costurinha. Essa aqui. Vamos fazer isso dos dois lados. Observe que essa parte aqui fica pra cima, tá? Essa aqui, ó. Dos dois lados. Juntou bem, ó. Vamos. Aqui também a mesma coisa. Costurinha com costurinha. Pronto. Vamos arrumar logo aqui pra evitar de ficar enrugadinha. Encontrou o meio aqui, na parte do forro. Marcou e deixa 10 centímetros na abertura. 5 para o lado e 5 para o outro e marca, tá? Agora nós vamos começar. Retrocesso. Vem. Para aqui. Começa aqui. Vem. Retrocesso. E para aqui. Vamos fazer essa costurinha. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui é a partir dessa costura, tá? Não pode fazer isso aqui não. Senão vai ficar um lado com 4,5 e o outro com 5. Vamos ficar aqui, ó. Nessa costurinha. Toda vez que eu tô fazendo esses dias, o caixinho de beijo eu tô explicando. Principalmente pras iniciantes. Vamos marcar. Deixa eu marcar com esse aqui. Esse aqui, sim, ó. Vocês vão marcar a costurinha, tá? Aqui, ó. Essa parte que tá costurada, né? Fica como se fosse uma dobra, tá? Então, vamos marcar também. Marcar o outro lado. Agora, vamos fazer isso aqui, ó. Aqui tem o meio, né? Então, nós vamos fazer assim. Abre a costura. E vamos centralizar. A gente sabe que aqui é a lateral. Abre a costurinha, ó. Vamos marcar. Colocar o alfinete, né? Aqui a mesma coisa. Essa aqui é a parte da abertura. Vocês não vão abrir a costura. Abre só essa da lateral. Isso aqui tá mais fácil. Tem que ir a costurinha com costurinha. Pronto. Abriu. E deixa essa costura aqui, onde tem uma abertura, pro lado. Deixamos essa costura pra baixo, né? Aqui, ó. Vamos deixar a mesma coisa essa aqui também, pra ficar bem direitinho. Fica pra baixo. E vamos só abrir essa costura daqui. Abre essa costura da lateral. Pronto. Pronto. Agora, eu vou passar a costura exatamente em cima da marcação. Dos quatro lados. E já volto pra mostrar pra vocês. Fiz a costura em todos os lados, tá? Observem. As costuras estão abertas. Olha. Do fogo também. Aqui. Do jeito que eu expliquei pra vocês. E a parte onde fica a abertura, olha como é que ficou aqui, ó. Essas duas... Essa parte ficou pra baixo. Na mesma direção, as duas. Olha. Não pode uma ficar pra cá e a outra pra cá, gente. Olha. Porque senão, na hora de fazer o fechamento aqui, vai ficar feio, tá? Agora, vamos cortar... Um centímetro. Aqui. Deixando de folga, um centímetro. Olha aí. Agora, vamos desvirar essa peça, tá? Deixa eu botar um... Aqui, desvirar, gente. Vamos tentar abrir isso aqui. Vocês colocam... Passam ferro, tá? Pra deixar isso aqui, só pra ajudar um pouquinho. Essa parte lateral aqui. Abertinha. Só por causa do meu acabamento. Então, vamos desvirar essa peça. Olha, gente. Como é que fica? Aqui, as duas costurinhas juntas, né? Pra ficar bem bonitinho, ó. Aqui, a abertura. Por enquanto, não vamos mexer nela. Agora, temos que fazer isso aqui. Aqui, depois vai fechar, ó. Vai ficar assim. Mas, antes da gente fazer isso, nós vamos abrir, conferir essa abertura que nós fizemos, olha, nessa lateral aqui. Aqui. Nós vamos, que a gente abriu, abriu naquela hora, mas como não passou a ferro, ela volta de novo. Aí, eu vou abrir, isso aqui é muito simples. A abertura da lateral, a gente vai abrir bem as duas, pra poder fazer o acabamento. Pronto. Pronto. Abre bem. Vou colocar aqui. Abre o outro lado também, as duas costuras, né? Ó, essa costura de lateral, nós temos que abrir, pra poder, do forro e da... Abre um pouco aqui, que é pra virar nessa costura aqui. Vamos virar aqui, pra fazer o acabamento. E vamos colocar... Agora, olha o que nós vamos fazer. Ajeitar bem. Não vai ter jeito, eu vou ter que passar a ferro, tá? Eu vou passar a ferro, bem direitinho, nessa parte daqui de dentro. E vou passar um pezinho de máquina, em toda a volta. Olha, isso aqui vai ficar assim na hora que eu passar. Um pezinho de máquina e já mostro pra vocês. E também, eu vou passar o pezinho de máquina e já vou fechar aqui. Aí, eu mostro pra vocês. Tá, isso aqui é uma costurinha reta, né? Só pra... bem rente, pra fechar. Tá bom? Já volto aí pra mostrar pra vocês. Então, meninas, passei, já a ferro a peça, né? Toda bonitinha, assim, por dentro. Olha como ficou a costura. Um pezinho de máquina. Muito importante ser a costura retinha. Olha aqui como é que ficou a costura. E a linha também é da mesma cor do tecido, né? Olha a costura. Dentro. Olha aqui. Já fiz aquele fechamento, né? Que eu falei pra vocês da costura. Olha como é que ficou dentro. Certo? Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu só tirar esse fiozinho que tá aqui, né? Pronto. Meninas, olha. Veja a peça maravilhosa. Deixa eu deixar aqui assim. É assim. É assim. Olha, gente. Olha aí. Essa ficou maravilhosa, né? Então, meninas, mais uma peça concluída. Fácil de fazer e vender. E também muito bom pra presentear. Tem muita gente que faz, né? E pra presentear. Então, tá aqui. Vende com facilidade, gente, essas peças. Quando eu coloco aqui abaixo, fácil de fazer e vender, é porque realmente é. Tá? É uma peça bem fácil mesmo de fazer. Como vocês estão vendo, que as peças que eu tô postando, falando isso, é verdade. Então, olha aqui. Uma peça linda, maravilhosa. Olha, gente, que fofinho. Olha a outra aqui, gente. Tá bem? Opções aí, né? Pra composição de cores. Eu tenho vídeos já com necessaire, dessa forma, sem a alça. Por isso que eu resolvi fazer essa aqui com a alça. Eu sei que vocês também vão gostar bastante. Tá? Então, eu quero fazer um teste com vocês. Quem assistiu meu vídeo até o final, coloque lá nos comentários. Eu assisti-lo. Tá bom? Vamos fazer essa brincadeira, então? Quem assistiu meu vídeo até o final, coloque lá. Eu assisti-lo. Eu vou adorar. Tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.